Mas, Bira, conta pra gente, como é que foi o teu chamado, cara? Falei assim, ó, pô, quero ser músico, quero começar com o Ministério Líder do Vale. Como é que começou a galerinha? Cara, eu fiz duas faculdades, né? Eu tenho uma história de vida muito legal. Outra oportunidade, quando puder contar, né? Assim, de droga. Meu pai abandonou minha mãe. Eu tinha oito anos de idade. Minha mãe, com 22 anos de idade, grávida, meu pai foi embora. Então, eu tive que sair pra rua pra catar papelão, vender latinha. cuidar de carro, né? E, assim, então eu tive uma história muito louca. E com essa ausência do meu pai, eu fiquei muito revoltado, assim, com a vida, né? Eu não conhecia Deus, nunca tinha ido na igreja. E, assim, com uns 12, 13 anos de idade, eu comecei a usar drogas. E minha mãe saía pra trabalhar. E, como eu sou mais velho, eu ficava tomando conta dos meus irmãos. E, um dia, eu tava cheirando cocaína com um amigo meu no meu quarto. Todo dia que ela saía, os amigos iam lá com droga e entrava no meu quarto, a gente ficava usando droga. Aquele dia, a gente tinha cheirado uns 4, 5 papelotes, né? De cocaína, ele tava passando mal. Aí a gente foi pra um ponto de ônibus, assim, eu tinha 14 anos de idade. Aí, ele começou a passar mal, ele levantou, daí, sinalpões, uma rua deserta. Aí, ele entrou em overdose, ele bateu a cabeça no ônibus, caiu debaixo do ônibus. Aí, eu peguei o pé dele, puxei, assim. E eu, 14 anos de idade, aquele moleque virando os olhos, a boca espumando, eu segurando a língua dele, ninguém passava na rua. E eu olhei na minha frente, tinha uma igreja e uma cruz. Eu tinha já ouvido falar de Jesus, né? Eu olhei pra aquela cruz e falei, eu nunca rezei, eu sei que você existe. E, se você existe, prova pra mim, salve esse menino. Na hora, ele desmaiou, aí não passava ninguém na rua à noite, aí passou uma ambulância, olha que louco, e passou um outro carro de um outro amigo nosso. E socorreu, levou ele embora. Aí, foi pro hospital, ele sobreviveu. Aí, eu fiquei ajoelhado, olhando aquela cruz, e passou duas semanas, três semanas, recebi, fui na minha casa, fiquei trancado no quarto, porque, pra mim, foi muito traumatizado. Eu fiquei com trauma, eu fiquei com síndrome do pânico, eu não queria sair do quarto. Aí, eu recebo uma carta de uns tios pra eu fazer encontro de jovens dessa mesma paróquia, lá em São Roque, lá do Parque CK. Da mesma paróquia? Da mesma paróquia. Aí, eu fui fazer aquele encontro de jovens, aí eu percebi que, naquele dia, Jesus não tinha salvado aquele menino, ele tinha salvado a mim. Porque, depois daquele encontro, depois que eu conheci ele, eu nunca mais coloquei um baseado na boca, nunca mais cheirei cocaína. E, até hoje, comecei a tocar violão nas missas, nos encontros de jovens. Quantas vezes eu fui no show de vocês, e vi o Gui e falava, aí, Gui, toquei lá, e ele brincava comigo. Nossa, então deve ter sido, né? Porque eu sempre gostei de rock, e a Rosa de Saron, para mim, sempre foi a referência mesmo, porque não tinha isso, né? Não tinha outra, né? Era a referência que não tinha outra. Agora tem nós, agora tem nós. Mas eu escutei o Sol da Meia-Noite, não, o Sol da Meia-Noite, não, As Dores do Silêncio, a primeira vez. Aí eu comecei a tocar as músicas de vocês, onde eu ia, a galera ia atrás, eu ia numa paróquia, aí a galera ia. Aí falaram, meu, monta uma banda, e aí foi aí que tudo começou.